Olá, quinta-feira, noite de audiômetro aqui na TV Univates e na rádio Univates FM 95.1 e hoje é noite de um som pra alma. Marco Guimarães vai trazer o seu trabalho solo pra gente, então aumenta o teu som, que vai estar demais. Audiômetro está no ar. Muitíssimo boa noite, bem-vindo, você que nos assiste pelo canal 15 da NET, você que nos ouve pela rádio Univates FM 95.1. Quinta-feira é dia de audiômetro, noite de audiômetro, noite de ouvir um bom som e hoje vai ser especial. Boa noite, Marco Guimarães, bem-vindo. Boa noite, Gabi. Tudo bem? Tudo bem. Prazer enorme estar aqui, nesse programa tão bacana, que já me recebe já há muito tempo com outros projetos. É um cara que é quase funcionário, eu acho. Você sabe, futuramente entra pra equipe e aí de repente, né? Já faz parte da equipe, né? Do coração da equipe pode ter certeza que tu já faz parte. Que bom, fico feliz. Mas pela primeira vez, então, trazendo pra gente teu trabalho solo. Fico muito feliz em te receber e já tenho acompanhado aí pelo Facebook as coisas bonitas que tu estás fazendo, pela cidade também, já tem bastante apresentação, tá por tudo aí. A gente vê que quando é bom, dá certo, né? Claro, tá bem bacana. É um trabalho que vem aí dois anos, né? Comecei esse trabalho sem muito intuito. Foi uma experiência, assim, onde eu tava mexendo com o computador, com o ProTool, fazendo gravações, né? E comecei colocando sons na internet e o pessoal, os amigos, começaram a curtir. Fui gravando, gravando mais. Quando eu vi, eu tinha feito um CD já com as músicas. Poxa, que bacana, legal. E são sons teus mesmo ou é um trabalho feito a partir de outros sons? É, no momento são só sons covers, né? Já tenho ideia já de fazer trabalho autoral, é um pouquinho mais complicado. Por enquanto, são os covers de bandas do estilo rock, pop rock, bandas que eu escutei desde cedo, desde as primeiras bandas que eu tocava, sons que me acompanham desde cedo, né? E mesclo pop rock com rock clássico, pop rock principalmente em função de pedidos, né? De amigos que já curtem o som. Que legal. Então é um recordar bem mesclado. Muito bem. Bom, a gente vai ter bastante tempo pra conversar nessa noite, então, sobre esses teus álbuns. Já vou mostrar aqui o volume 2. Que bandas, com que bandas que tu vieste aqui já pro Diômetro? A gente tava tentando lembrar já, né? Tanto trabalho bacana que tu já participou, Marcos. Verdade. Eu acho que assim, uns 7 anos atrás, com a Beck Ben, né? Onde um dos integrantes é a professora aqui da Univars, o Daniel Lenn. Que joia. Depois vim com a Bico Fino Brothers Band, com Legionários, né? Por aí. Muito bem. Vamos ouvir então primeiro, daqui a pouquinho a gente conversa mais um pouco. Vamos começar com o quê, Marcos? Certo. Bom, eu vou tocar o primeiro som. É um som que vai entrar no disco 3. É a primeira vez que vou estar tocando ele ao vivo. Olha. Se tiver algum... Errinho, já peço desculpa. Mas que honra o João, então, receber isso. É de um cara não muito conhecido, que eu fiquei conhecendo através de um filme que se chama Onze, que é o nome do filme Apenas Uma Vez, que trata de um cara, músico de rua, que conhece uma pianista, os dois começam a compor músicas, né? E desse filme acabei tirando alguns sons bacanas que tinha, né? Jóia. Que tem a ver, assim, com o som que eu faço, que são os sons mais tranquilos, né? Então, o nome da galera que fez, então, é o Glenn Hudson, de Marqueta e de Glova. Não são muito conhecidos. O nome da música é Your Minds Made Up. Muito bem. Vamos ouvir, então, Marco. Bem-vindo ao Audiômetro. Mais uma vez, a casa é sua. Certo. Certo. Mais uma vez, a casa é sua. Amém. 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 Muito bem, Marco Guimarães. Já deu pra sentir que o audiômetro hoje vai ser de aquietar a tua alma, né? Que coisa boa a gente poder ouvir uma música boa. E ouvir e deixar entrar. Eu gostei muito de uma frase que diz aqui no teu segundo Cat Songs. A música expressa o que não pode ser dito em palavras, mas não pode permanecer em silêncio. Vitor Hugo. Que lindo. Por que tu escolheu essa frase, Marco? Conta pra mim. Bom, na verdade, essa frase eu recebi de uma pessoa muito especial, né? E que me chamou muito a atenção. E que acabei colocando no CD e a princípio vai ficar em todos os encartes, né? Como eu toco música instrumental, a frase já diz muito, né? Mesmo que seja instrumental, dependendo da melodia que ela traz, ela acaba te passando coisas boas, né? Não necessitando de palavras, né? Então, mais ou menos. Muito bem. O silêncio pode dizer muito, né? Isso aí. Muito bem. Falamos no início, então, sobre como tu começou essa ideia de fazer esse trabalho solo. Como é que foi? Quanto tempo faz o primeiro disco? Já estamos no segundo, que foi no início desse ano, e agora já se encaminhando pra um terceiro. Isso aí. Bom, eu comecei na metade de 2014, fazendo umas brincadeiras sem o propósito de lançar o disco, né? Colocando músicas na internet, tem um site que se chama Palco MP3, onde tem muitas bandas independentes que colocam seu trabalho lá. E através dele tu consegue divulgar, né? Então, a partir daí, amigos do Facebook começaram a curtir e também pessoas de fora, porque o site é acessado em todo o Brasil e até fora do Brasil, né? Então, dessa forma, eu vi, assim, que os sons estavam sendo escutados em vários locais, vários estados e vi também em países, né? Tem como a gente ver quem tá ouvindo, então? Tem. Tem um relatório lá que mostra os países, quantos acessos teve, os estados, né? O pena é que a gente não fica sabendo diretamente quem acessou. Porque eu sempre gostei de ter esse contato com as pessoas que escutam o meu som, né? Gosto, assim, desse contato, de conversar, encontrar na rua, mas nesse caso, assim, a gente fica sabendo que acessar em tal estado e se a gente conseguir se acessar pelo Facebook, dá um agradecimento e tal, né? Obrigada, que bom que tu me ouviu, né? Então, comecei em 2014, então, início de 2015, lancei o primeiro disco, né? Eu apresentei esse disco durante o ano de 2015 e durante este ano que eu vou tocando os sons do disco 1, eu vou gravando os já os do próximo, né? Então, a ideia é sempre gravar sons de janeiro a dezembro pra lançar no início do ano seguinte. Ah, legal! Então, durante todo esse ano, tu já foi preparando os sons pra lançar no ano que vem. É, já tenho aí uns 70% do disco pronto já, desse próximo, né? Esse aqui que eu toquei é um dos sons que vai entrar. E a ideia é, neste ano até, nesse disco, disco 13, é antecipar um pouco, tentar lançar ele em dezembro, né? E gosto muito de, até na época do Natal, assim, antes de lançar eu dou pra alguns amigos, assim. Aproveita pra presentear, né, Marco? Isso aí, aproveita pra presentear. E lanço em janeiro, assim. Que bacana! Então tá, vamos ouvir mais um pouquinho, então, o que vai ser agora. Bom, uma banda um pouquinho mais moderna, que se chama The Luminers, o nome da música é Ho Rei. Esse som eu conheci através de um aluno meu, de violão, né? Eu sou professor de violão, e os alunos também me influenciam muito, né? Que legal! Com transições mais modernas. Que bacana isso, né? Tem um som também, e isso aí. Geralmente, o aluno diz que o professor é influenciador, mas o professor se considerar influenciado é muita honra, né? Legal! Ele se envolve muito, assim, até tem alguns eventos que eu participo, que eu tento levar eles junto comigo, né? Esses dias tinha o Teatro do Sesc, onde eu consegui levar, assim, uns cinco alunos comigo pra apresentar, então, gosto muito dessa parte. Que bacana! Vamos ouvir, então, Marco Guimarães no Audiômetro. Que bacana! Que bacana! Legenda Adriana Zanotto 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 E me preocupo muito E você para você O programa foi o programa foi maravilhoso Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E você para você Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto